Este é o programa Fé e Luta, aqui no canal Cartas Proféticas. É, e assim no programa Fé e Luta, eu trato nesta terça-feira, 30 de abril de 2024, o último dia do compadre abril que se vai, de um artigo, a partir de um artigo que me emocionou muito, do freio e teólogo Leonardo Boa. Aliás, eu posto aqui embaixo os detalhes, aqui embaixo do vídeo, o link do meu site Cartas Proféticas, para que vocês acessem lá o artigo no qual me baseio, com mais detalhes do que aqui mencionarei. É emocionante, vale a pena ler. Choca, sacode, mas pede uma resposta de nossa parte. Ali, Leonardo Boa descreve a situação de catombe do nosso mundo. Evidentemente que ele não exagera. Ele enumera as situações concretas do nosso mundo. Mencionando o Papa Francisco, ele diz que vivemos 17 guerras em vários pontos do planeta, como diz o Papa, verdadeira guerra mundial em pedaços. Isto implica em destruição de vidas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, mulheres, homens, velhos e a própria natureza. Ele enumera também o que ocorre em casa, quando ele coloca num grito que ele imaginou com plena proporcionalidade com relação à originalidade do texto. De joque, pergunta onde Deus está que não escuta, ele enumera as vítimas de Benjamin Netanyahu em Gaza. Lá, ele se refere a 13 mil crianças assassinadas, destruídas para sempre. Ele enumera 500 destruições de habitações, de templos, de mesquitas, de hospitais e, sobretudo, de vidas humanas. Ele não menciona, mas me recordo agora, do caso do relato de uma médica sobre uma criancinha encontrada com uma só perna e um pedaço da outra. Mesmo assim, ela se permitiu amarrar uma fraldinha na criança que sangrava. Este é um retrato do mundo em hecatombe, em destruição. Leonardo Boff menciona também os 40 bilhões de toneladas de gases jogados pelos poderosos no espaço intersideral ao redor da Terra, levando o planeta a uma subcapa, uma capa de gases de lixo que podem sombriá-la, possibilitando que ela receba as luzes solares e, com isso, tornando a própria chuva tóxica e mortal. Ele menciona as várias outras situações que mostram que o ser humano, como lhe disse em outro texto que escreveu e em vários artigos que produziu, que o ser humano vive a fase do homus, homus de mentis. O homem é, ao mesmo tempo, ser humano é, ao mesmo tempo, o sapiens, sábio, capaz de formatar, de fundamentar, de orientar a sua razão, mas é, também, ao mesmo tempo, de mentis. E, nesse momento, nós vivemos, insinua Leonardo Boff, a fase da demência mundial, em que o ser humano se descontrolou completamente. E pode, sim, em qualquer momento, explodir uma guerra nuclear, cujas cadeias de explosões podem se juntar e levar à extinção da vida humana, e não só desta, de quase todas as espécies do mundo. Esta é a situação, redundando ainda em miséria, em fome, com milhões de pessoas ao redor do mundo, morrendo, literalmente, sem socorro, sem pão, sem abrigo, sem alimentação, com fome. Isto é absolutamente sustentável. É, nesse contexto, que ele pergunta por Deus. Onde está Deus? Deus parece silencioso, silenciou. Não escuta mais os sofrimentos do ser humano e do próprio planeta Terra. E ele declarou amar tanto e criar para o bem-estar da vida. É o momento de silêncio de Deus, enquanto as bombas explodem. Assim como 40 bilhões de bombas de gases são jogadas no espaço, também são jogadas bombas de ódio no próximo. Bombas de fome e miséria e de ódio nos pobres. Bombas de discriminação nos negros e negras, nos indígenas, nos quilombolas, nos pobres mais exterminados pelo racismo. Bombas de ódio somos homossexuais que não têm a liberdade de escolher a sua forma natural de amar. Bombas de ódio jogadas na acumulação, na concentração de riquezas, transformando tudo em rendimento, em renda, em rentismo, para os poderosos que se apoderam cada vez mais das riquezas do mundo. São bombas que explodem por toda parte e com tanto ruído, com tanta explosão, é exatamente aí que parece que Deus não se faz ouvir. E eu diria, indo um pouco além do que escreveu nesse pequeno artigo, que está aqui no site Cartas Proféticas, eu ouso dizer que três ou quatro caminhos percorreram pela humanidade para silenciar Deus. Isto é, para fazerem tantos ruídos que fecharam os ouvidos para não escutá-los. Um dos caminhos é o do pietismo. Esta teologia religiosa levou milhões de pessoas em todas as épocas, desde que essa experiência se estabeleceu no mundo, de aprender Jesus nos seus corações, a levar milhares e milhares de pessoas aos templos, com seus corações como prisão para Jesus e louvá-lo, louvá-lo, louvá-lo sem sensibilidade social. Este é um caminho ensurdecedor de tantos ruídos, tantos corais, tantos conjuntos musicais, tantos louvores que não se pode escutar Deus, cujo Jesus está preso no coração. Outra teologia que levou ao silenciamento de Deus é a tal de teologia da prosperidade, que incentivou o enriquecimento de poucos, que incentivou e incentiva a retirada de recursos de muitos, fazendo com que os muitos crescem de forma equivocada nas bênçãos, em forma de riquezas, em forma de prosperidade, que não veio, forma essa que não funciona, porque é uma forma neoliberal de assaltar através da fé, através da religião, as pessoas que se sentem cada vez mais distantes da possibilidade de escutar Deus. Outro caminho percorrido é a da teologia do domínio, que defende que é preciso que se resgate aquilo que consideram uma obra grandiosa do ser humano, que é a escravidão, para manter muito sob a chibata, sob o chicote, enquanto são explorados barbaramente pelos manipuladores, dos chicoteamentos sobre os lombos, sobre as costas fragilizadas, esfomeadas e enfraquecidas de milhões de trabalhadores, entre os quais muitos desempregados, fazendo bicos e trabalhos, serviços intermitentes, se desgastando e expostos à fragilidade sem direitos. Esta teologia é uma heresia e levou ao insuldecimento para que não se escute Deus. E tantas outras teologias, como, por exemplo, a teologia que sustenta o liturgismo do altar, das pessoas que se fecham no altar com apenas alguns escolhidos em torno dos sacerdotes, fazendo com que o altar seja o ponto mais privilegiado em relação a toda a vastidão da missão, fazendo com que as pessoas se contentem em celebrar. Ali, Jesus, que ensinou que, sobre o seu corpo, que, apontando para o pão, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, se exigisse a um alimento de egoísmos e de uma religiosidade perversa, herética e pecaminosa, que ensurdeceu os ouvidos de milhões de cristãos e cristãs das várias denominações católicas pelo mundo que não ouvem mais o Deus dos profetas, o Deus de João Batista, o Deus de Jesus, o Deus dos povos, o Deus que grita nos estômagos dos que passam fogo. Então, cabe-nos percebermos os ruídos das bombas, bombas de gases, bombas da guerra, bombas de ódio, bombas de discriminação e nos alertemos. Alertemos porque as nossas chances, como diz Leonardo Boffi nesse seu artigo, diminuem. Diminuem rapidamente, diminuem assustadoramente, diminuem de maneira a não ter, não temos mais retorno. É preciso que abramos os nossos ouvidos, e escutemos Deus. Deus fala e fala muito, não fala somente de vez em quando. Basta que prestemos atenção dos profetas. Os profetas que denunciam que a exploração dos órfãos, da viúva, dos pobres, dos abandonados, é pecado contra os céus, que é preciso parar com a exploração. Os profetas que ensinam também que os que exploram, produzindo mais e mais viúvas, produzindo mais e mais órfãos, produzindo mais e mais fome e miséria, esses não escutarão se não forem pressionados, denunciados pela denúncia dos que anunciam. anunciam que isso é impossível, é intolerável, inaceitável, que não se pode mais acolher. E, nesse anúncio, quem escuta a profecia, quem escuta os profetas, haverá de perceber que, muitas vezes, a violência dos violentos, a violência da barbárie, a violência das bombas, não pode mais ser tolerado um pacifismo infantil, um pacifismo que amolece as ações, que amolecem as lutas, enquanto os poderosos continuam a bater e a exterminar. É preciso a força, a energia do coletivo, porque fé é coletivo, fé é corpo, fé é comunhão, fé não é juízo, fé não é reparar para os defeitos, pecados e falhas dos outros, mas é nos juntarmos naquilo que é mais potente, aquilo que é mais forte, aquilo que é realmente transformador. E impormos esta força que pode se tornar violenta quando enfrentar a violência das bombas jogadas pelos poderosos. É preciso que tenhamos fé. E esta fé, repito, é profética, porque denuncia, é profética, porque anuncia, é coletiva, porque junta, torna todos um só rebanho, torna todos um só corpo, torna todos e todas uma só comunhão e comunidade, independente das confissões e das diferenças. Então, creiamos assim, meu companheiro, minha companheira, creiamos desta forma e a veremos com alegria, com entusiasmo, entusiasmo, vinda da palavra grega, que é dizer Deus dentro, com Deus dentro da luta, a veremos de sentir sabor, de compartilharmos o banquete da alegria de quem luta contra a tristeza, a vida rota, a vida miserável, a vida pobre, dos que acham que tudo tem e que não lutam por isso, são tristes e infelizes. Lutemos, meu irmão, minha irmã, mostremos a nossa fé na luta, organizemos-nos, eu luto por isso, estou a caminho disso, contemos uns com os outros, para que esta luta se torne profética, porque ela é, mas se torne revolucionária, como deve ser. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas, afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas, ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam, que lutam e que creem por uma nova sociedade.